Fala o rapaziada que me acompanha, Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Tá atendendo um pedido aí da música do Essência da Paixão Essa música aqui vai lá pro Rio de Janeiro aí, beleza? Rodrigo César do Rio de Janeiro aí comprou minhas apostilhas aí e pediu a música Essência da Paixão aí Do grupo Revelação, beleza? A música tá em dó menor aí Beleza? Tá passando a sequência pra vocês aí, começa em dó menor Fá com sétimo, sol susteniu sétimo maior Acabar Sol com sétimo é dó menor novamente, hein? E amor Sol susteniu sétimo maior Volta pro sétimo, agora vem a subida da sequência, né? Dó susteniu sétimo Dó com sétimo Passaginho Si bemol com sétimo Re susteniu, re susteniu quinta aumentada Si menor, subidinha novamente Com sexta Sentindo a mesma emoção Sol menor, dó com sétimo Mesma passagem Sol sustenido Si bemol com sétimo, re sustenido Sol com sétimo, dó menor Fá com sétimo Sol com sétimo, sétimo maior Mesma coisa primeira Mesma coisa primeira Precisa de carinho Venho a puxar com a mesa Beleza rapaziada, é isso aí Simplesinha pra você estar tirando aí, beleza? Lembrando, quem quiser comprar minhas apostilas É só mandar um e-mail pra mim Emerson Brasa E-mail é emersonbrasa.gmail.com E meu site é www.emersonbrasa.com.br Valeu!